Fala, galera! Beleza? Aqui é o Flareon e hoje retornamos com o Sípolis. O vídeo de hoje, galera, onde a gente vai fazer um negócio muito louco, tá? Então, sem enrolação, já vou estar fazendo o quê? Já vou estar pegando todos esses inférios que a gente tem aqui. Aí, não é muito, mas é honesto, né? Deu um pouquinho, o restante está dentro do nosso sistema. Por quê? Como vocês estão vendo aqui do lado, eu vou estar querendo fazer uma ferramenta de Supremium para a gente, tá? Ela não é tão cara assim, galera, e ela já dá um dano legal, um dano de 24. Temos também a Mecha Tool como opção aí para a gente, né? Só que eu não tenho certeza, eu não sei como ela funciona. Então, vamos fazer essa daqui, aproveitar, usar um mod diferente aí também, querendo ou não, né? E a gente já depois pode fazer a Mecha Tool para ter uma ideia aí de quão boa ela é. E agora sim, por último, a gente consegue fazer a Supreme Sword, tá? Se prepara, você vai precisar de bastante inférios. Sério mesmo, acho que vai uns 5 mil inférios aí, eu não tenho certeza, mas acho que é mais ou menos isso. Então, se prepara que você vai estar precisando de bastante inférios, caso você queira fazer uma Supremium também, beleza? Outra coisa que a gente vai estar precisando nessa aventura agora, galera, vai ser um jogo rápido, tá? Porém, eu quero estar trazendo uns mobs lá de baixo. Então, para isso, a gente vai precisar de uns Mob Imprisonment Tool. A gente já utilizou isso aqui antes, né? Porém, só relembrando aí, pode levar uns 2 ou 3 desses aqui, tá? E eu vou levar umas Card Box também. Mas tá, galera, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo no Suspense que eu não mostrei para vocês? Meu Deus, olha a bagunça disso aqui. Está jorrando o item para fora, velho. Vou ter que colocar uns Upgrades aqui. Calma aí. É, eu vou ter que dar uma arrumada nisso daqui, cara, porque esses itens assim que estão dropando em quantidade única, né? Isso aqui sempre atrapalha, vocês sabem. Mas depois a gente dá uma olhadinha nisso, depois eu venho aqui e arrumo. Porque hoje a gente tem uma coisa mais importante para fazer, uma coisa mais urgente, né? Beleza, eu já deixei um ponto marcado ali, galera, porque eu estava dando uma pesquisada, estava dando uma explorada, jogando um pouquinho aqui, né? E eu acabei descobrindo algumas coisas. O que são essas coisas? Que é uma parte de explorar um pouco o oceano, né? Eu estava dando uma andada para cá, eu estava vendo essas estruturas, e eu fui dar uma pesquisadinha na internet, e eu descobri uma coisa muito interessante ali naquele ponto onde está marcado. É do lado do nosso Templo do Oceano, e fica aí a dica, caso você não tenha descoberto ainda, isso aqui é muito bom, é muito importante. Eu não sei se é exatamente aqui nesse ponto, mas vamos cavar aqui, que se eu fiz uma marcação aqui, deve ter alguma coisa aqui. Aqui, ó. É aqui mesmo. Bem onde estava marcado no pontinho mesmo, tá? Caso você queira saber, é bem do lado do Templo do Oceano que tem aqui. É bem do ladinho, meio atrás, mas a gente tem esse local aqui que vocês já vão ver o que que ele é. Bom, outra coisa que eu tenho que falar para vocês é a nossa armadura. Eu terminei de carregar ela completamente, ela está totalmente cheia, né? E eu acho que agora, galera, a gente não tem mais problema, a gente não vai tomar praticamente dano nenhum. E ali já está o carinha que eu queria. Sim, esse é o Stunneling. Eu fui dar uma pesquisada, eu vi onde que eles estavam, e cara, a gente achou, finalmente. Vamos só fazer o teste aqui, dessa nossa armadura, ó. A gente não está tomando dano algum, né? Tem vários mobs batendo na gente. E, cara, é isso, velho. Esse é o objetivo. Tem uma armadura roubadíssima aqui. Mas, belhas, eu já vou pegar essa cardbox, já vou levar esse spawner, é um spawner de zumbi, né? A gente não precisa de um spawner de zumbi, mas, enfim, já vamos levar para casa já. E, como eu falei, galera, aqui spawna o Stunneling, aquele rapazinho que vocês viram ali. E ele vai ser responsável por dar aquela montoeira de loot que eu mostrei para vocês nos episódios atrás, né? Ó, um spawner diferente, um spawner de Stray, né? Esse esqueleto gelado aqui. Beleza, temos um lootzinho diferente agora também. Mas, tá. O jogo aqui é coisa rápida, né? A gente só precisa esperar spawnar um agora. Inclusive, eu vou tirar essas tochas. E vou esperar um tempinho aí para ver se o rapazinho spawna de novo. E, beleza, galera. Eu fiquei parado aqui esperando e eu já vi que spawnou um ali na frente. Eu não sei como esse mob funciona, tá? Mas, deixa eu dar uma olhada aqui nessas outras salas. Eu acho que não. Só tem um ali mesmo. Ali é o rapazinho ali. Ah, ali tem outro. Ali tem dois. Spawnou dois, tá. O que esse mob faz? Eu não sei. É, eu tinha percebido isso mesmo. Quando eu cheguei perto dele antes, o primeiro que tinha aqui, não sei se vocês perceberam, ele explodiu sozinho, cara. Então, acho que a gente não pode assustar ele. Pelo que eu percebi, eu estava percebendo que era algo assim. Mas, chegando um pouquinho perto, a gente consegue pegar ele com o Mob Imprisonment Tool. Então, a gente tem um Stunneling aqui agora à nossa disposição. Eu vou levar outro, para garantir, né, que não dê cagada. Mas aqui, ó. Beleza. Peguei dois. Eu não sei o que esses mobs fazem. Eu acho que o loot deles é aleatório. Eu realmente não sei. A gente vai ter que descobrir junto isso daí. Então, já vou subir lá para casa de novo, porque eu falei que o jogo aqui embaixo ia ser jogo rápido, né? Essa é uma DGzinha aí que eu estava querendo explorar há muito tempo. Lembrando que a gente tem outras áreas para explorar, né? Tem aquela ali. Tem o Templo do Guardian aqui embaixo. Tem essa outra estrutura meio estranha aqui, que eu não sei exatamente o que é. Mas isso a gente vai fazendo ao longo do tempo. Vamos naquela que é roubado primeiro, que a gente já descobre o que tem lá também. Eu já trago para vocês aí essas atualizações, né? Porque, por exemplo, essa do Stonelain aqui, eu tenho certeza que vai ser muito roubado para a gente. Chegamos aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é pegar o DNA do rapaz. Então, a gente vai spawnar ele aqui e vai bater nele para pegar o DNA. Não deu tempo? Perfeito. Por isso que eu já peguei dois, tá? Ou porque o outro a gente pode estar replicando aqui no... Vai, meu irmão. Deixa eu dormir para parar essa chuva aqui. Esse lag é tenso, cara. Beleza? É só vir aqui embaixo no nosso Mob Duplicator, colocar o Stonelain aqui. Beleza. E agora vai spawnar muitos Stonelains para a gente. E pronto. Pegamos o DNA do Stonelain. Inclusive, ele já começou a dropar uns itens aqui no nosso Mob Crusher, que é esse Heart of Diamond. Que eu não sei exatamente para o que serve, o que ele faz. Mas ele dropou do Stonelain. E aparentemente serve para fazer esse negocinho aqui. Depois eu dou uma estudada melhor e a gente descobre para o que serve, tá? Mas ok. Agora, a gente tem que vir aqui pegar um baú, né? A gente vai precisar de um Diamond Ore. Esse aqui. Se você tem uma mineradora igual a minha, você está pegando bastante disso. Então salva pelo menos um. Porque agora a gente vai utilizar isso no nosso Caged Mobs, né? Por que, galera? O Stonelain, ele tem um crescimento acelerado em 15% quando ele está num Diamond Ore aqui, tá vendo? Então, se a gente colocar isso num Diamond Ore, vai ficar uma beleza, cara. Então agora é só vir aqui, colocar o nosso Hopper Caged Mobs aqui, né? O Hopper Mob Cache. Colocar o diamante aqui dentro. É aquele mesmo processo. Clicou, já vai estar nascendo o Stonelain ali em cima para a gente, tá? E, galera, como vocês sabem, eu já comentei isso um tempo atrás, o Stonelain, ele é bem roubado, tá? Por quê? Ele vai dropar praticamente todos os minérios aí que são importantes para a gente, né? Diamante, Esmeralda, Redstone, a gente utiliza bastante. Essas outras coisas que ele dropa, a gente pode pensar até em jogar fora qualquer coisa, tá? Porém, a gente vai estar farmando agora Diamante, Esmeralda, praticamente infinito aí para a gente agora. Caso a gente queira também, aqui em cima a gente pode deixar o Stonelain farmando, né? Os nossos dentes ali de Thrasher que está vindo aqui transformando em Bone Meal e tudo mais, né? A gente está utilizando aqui, mas qualquer coisa também aqui pode esperar, né? Depois a gente pensa numa plantação um pouco melhor ali, de certa forma. Vamos deixar farmando um pouco de Stonelain aqui em cima também que eu acho que vai ser bem interessante. Tá. Dos spawners que a gente tem, galera, eu acho que o mais interessante da gente colocar é o de Zumbi. Porque o de Zumbi ele não dropa nada demais, né? É um carinha bem interessante, bem bacana. Então a gente vai colocar... Vai fazer uma troca aqui agora. Eu vou trocar esse spawner porcaria que a gente tem de Minotauro aqui que fica dropando as coisas que a gente não precisa. E vou colocar só spawner de Zumbi aqui, cara. Aí, ó, ele vai continuar gerando essência pra gente até a gente fazer os upgrades tudo certinho na nossa máquina ali, né? Enquanto isso, fica farmando pra gente infinitamente aí todos os itens que o Stonelain dropa que é muito bom. Mas beleza, galera. Pra ir encerrando aqui, uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de fazer, mas eu vou fazer agora só pra não deixar passar em branco mesmo. Aquele mesmo papo, né, galera? Se tiver um barulhinho de construção de fundo aí foi mal, aqui do lado tá tendo construção, mas não tem problema não, né? A gente não liga muito pra isso daí, não. Mas tá, galera. O que é aqui que eu quero fazer agora? Aqui no Mystical Agriculture, tanto pra armadura, quanto pras armas, as ferramentas, tudo, isso aqui, se não me engano, é uma coisa nova, se não me falha a memória. Mas a gente tem esses argumentos que a gente consegue colocar na nossa ferramenta, né? Por exemplo, aqui eu já selecionei um Strength 3, né? Uma força 3, um argumento de força, né? Ou seja, é um upgrade pra nossa arma aí. E a gente faz aqui no nosso Infusion Crafting. Eu quero fazer esse mais parrudão aqui. eu vou usar os Supremions que a gente tem. Acho que a gente tem ainda 8 Supremions. Então, vou utilizar, vou fazer o mais parrudão aqui pra gente. Eles são upgrades, então a gente tem que começar aqui desse primeiro, que é o inicial, tá? E o que a gente vai precisar agora? Pro primeiro, duas espadas de ferro, essência de Tertium e bloco de Quartzo. Seis vai ser o suficiente pra fazer tudo já, porque usa só dois em cada receita. Pro próximo daí é a mesma coisa, tá? É Imperium e espada de ferro também. Pro último somente, que é o que a gente tá procurando, que a gente vai usar diamante, tá? Mas aí é só duas espadas. Tá suave demais. Agora a gente precisa vir aqui no nosso altar, colocar o primeiro aqui. Se não me engano, o primeiro é com Imperium e dois Quartzos. Opa, coloquei errado. É o tier mais baixo primeiro, né? É o Tertium, é verdade. Agora sim. Começa a fazer o craft pra gente. E beleza. Ah, não precisa nem tirar dele ali no meio. Só colocar o restante aqui agora, de novo. É praticamente a mesma receita. Precisa tirar sim, senão o negócio não funciona por algum motivo. E eu esqueci do nosso Supremium, né? Como sempre, tem alguma coisinha pra esquecer, né, cara? Tanta coisa pra lembrar que a gente esquece. Ó, temos seis Supremiums. Assim que for farmando, a gente vai fazer o restante das ferramentas de Supremium também, que eu acho que é a melhor ferramenta que a gente vai ter disponível nesse modpack aqui. Eu também não parei pra estudar completamente todos os materiais, tudo que a gente tem. Mas, se você sabe de alguma coisa boa também que tem pra fazer aqui um material excelente pra ferramentas, pode deixar nos comentários aí que tá tudo belezura. No próximo episódio, eu já vou estar correndo atrás também, beleza? Ok, a gente tem o nosso argumento pronto agora e a gente precisa fazer a nossa Tinkering Table, esse cara aqui. Pra tá fazendo ele, a gente precisa fazer o Solium, que é um dos materiais iniciais aí do Mystical Agriculture, né? Tem alguns prontos aqui. Não lembro se eu fiz, como que a gente conseguiu eles, mas pra fazer é bem tranquilo. Ah, a gente conseguiu passando na Civ, tá? Ou você passa na Civ, ou você passa na Civ, né? Eu tenho o Solium War também, mas antigamente tinha o crafting desse cara aqui. Agora é só passar na Civ ali, ó, a Nether Hack, que tá de boa, tá? Beleza. Tinkering Table feita. Eu vou colocar ela aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês como funciona. É só colocar a espada aqui no meio e o Augment aqui, tá? E beleza, tá funcionando já. A nossa espada antes, ela tinha 24 de dano, ela foi pra 44 de dano, cara. Então, beleza. Temos um upgrade muito bacana aqui. Tem outros upgrades também, galera, que a gente consegue, como eu falei, colocar na armadura e tudo mais, né? Então, quem sabe, mais pra frente a gente não faz uma armadura aí de Supreme, ou só pra testar e ver como que fica a armadura inteira, né? Se é comparável aí com a nossa de... com a nossa Mecha Suite, né? Que eu sei que a armadura de Supreme é bem boa, mas eu acho que, sinceramente, ela não vai superar a nossa Mecha Suite nem querendo. Mas é isso aí, galera. Tá farmando as coisinhas aqui pra gente. Olha lá, já farmou 2 diamantes, 30 ferros, umas esmeraldinhas aqui também, umas Golden Apple. Então, isso aqui foi só num tempinho que eu deixei farmando aí, não é nada muito absurdo, tá? Então, conforme mais tempo a gente deixar isso aqui farmando, inclusive ali embaixo também, nos nossos Caged Mobs aqui, né? Ele vai farmar mais e mais diamante pra gente também, tá? O crescimento dele é muito demorado, como vocês estão vendo ali. É 1% a cada 2 segundos, praticamente. Então, isso aqui é uma farmazinha um pouco pior. Assim que a gente arrumar o nosso Mob Crusher aqui em cima, deixar ele boladíssimo com todos os upgrades, spawnando o Mob adoidado, com certeza vai spawnar muito mais Stunneling pra gente, porque a gente pode colocar mais um, dois ou três Mob Crusher também, por que não, né? Fazer uma farm apelona aí de Stunneling. Mas isso, esse upgrade, essa melhora na nossa Mob Trap, a gente faz pro próximo episódio, que eu também já tenho algumas coisas planejadas aí pro futuro, tá? Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse negocinho, ele é meio difícil de achar, eu demorei bastante pra achar, então espero que ajude bastante vocês aí. Vocês também possam estar fazendo uma farm dessa que é muito boa. Fechou, galera? Nos vemos no vídeo de amanhã, provavelmente um vídeo aí de Aldemots to the Sky, e até lá, se cuidem, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Tchau! Tchau!